Sabe aquele termo bastante conhecido, o tal empurrar com a barriga? Existem situações que nos obrigam a fazer isso, ou simplesmente, por nossa própria vontade, deixamos isso acontecer. Só que de uma coisa eu tenho certeza, chega um momento que não tem como mais a gente deixar algumas coisas passarem. Cara, o que foi isso que acabou de acontecer aqui? Cara, eu quase fiquei cego. É muita informação pra processar, mano. Ainda bem que não é meu namorado. Vai atrás dele, cara. Depois a gente se fala. Já tô indo. Tá bom. A noite passou tão rápido. É verdade. Eu queria passar mais tempo com você. Ah, mas a gente vai se ver a semana inteira no hospital, tá? Mas no hospital não é a mesma coisa, né? Eu não vou poder ficar do meu jeito. Tá, eu tenho que ir, porque eu vou levantar cedo e... Obrigada pela noite, viu? Foi um prazer. Me desdobro do meu jeito pra você não ter cansaço Recarrego a bateria quando ganho teu abraço Muitas vezes eu discordo, mas concordo pra te agradar E como você acha que eu ia ser daqui pra frente? Eu não sei. Ainda tá tudo processando na minha cabeça. É. Tá uma decisão que só cabe a você. Ele não vai querer me ver nem pintado de ouro, viado. Que bom, né, bicha? Espero que tenha aprendido alguma lição com isso. Vai descansar, mano. Seriamente, a última coisa que eu tô sentindo agora é sono. Você quer que eu vá aí dormir com você? Não, não precisa, não. Preciso mesmo ficar sozinho. Tem que botar algumas coisas no lugar, sabe? Tenho certeza que vai ficar bem, amigo. Vou fazer o possível. Te amo, tá? Também te amo, amigo. Obrigado mais uma vez por tudo, tá? E olha só, você foi muito corajoso hoje. Nem sempre é fácil a gente ser o que a gente é de verdade. Que isso, gente? Calma, só eu, pô. Calma, sou cardíaca, garoto. Pensei que você já tinha até ido embora. Ah, acabou que eu fiquei aqui. Eu tirei um pouco de cochilo e aí eu peguei no sono e não consegui dirigir. Já tá se sentindo em casa, né? Não, que na verdade eu até ia embora, mas só que eu resolvi ficar porque eu achei que eu fui um pouco grosso com você, ignorante e queria te pedir desculpas. Esquece isso, deixe isso pra lá. Não, verdade mesmo. Eu achei que não foi boa da minha parte fazer o que eu fiz, não. E te peço perdão. Eu acho que eu também exagerei um pouco. Foi boa. Será que eu posso dormir hoje aqui de novo? Acho melhor não. A Cris daqui a pouco tá aí e eu também não tô muito afim. Não, tudo bem. Então até qualquer dia. Tá, tá bom. Pode ficar. Mas só dessa vez. Oba! Tá, tá bom. E aí? Me conta tudo. Senta, senta, senta. Nossa. Foi maravilhoso. É, tô vendo aí. Tá, mas conta mais. Ai, cara. Foi ótimo. Eu queria que não acabasse. Ele é bonitão, hein? Eu vi na hora que ele chegou. Jesus. Não, e não é por nada não, viu? Ele é lindo mesmo. E educado, cavaleiro, atencioso. Ah, só me falta me falar que ele é gay, senhor. Vira essa boca pra lá, garota. Pelo amor de Deus. Um raio cai duas vezes no mesmo lugar, não. Ah, se tratando de Julia, cai. A nuvem passa, escolhe você pra cair em cima de você o raio. Duvido que não caia. Ai, Denise, não me deixa mais encucada do que eu já tô, não. Mas eu tenho certeza que ele não é gay. Ah, tá. Você também tinha certeza que o Eduardo não era. Mas a história do Eduardo foi completamente diferente. Você sabe, né? Eu não sei de nada. Mas você quer saber do encontro? Tá, vai. Conta. Beijo. Que beijo maravilhoso, gostoso. Queria ficar ali a vida inteira, sabe? Sei. Você já sabe do próximo encontro, né? O quê? Sexo. O que é isso, garota? É a ordem natural das coisas, minha filha. Não, eu quero calma dessa vez, Denise. Eu quero não se precipitar, não. Não vai se precipitar. Se com um beijo você tá assim, Imagina quando você for pra cama. Se ele for bom de cama, Pronto, já vai sair de lá assim, ó. Caçando um vestido de noiva. Para de ser idiota, garota. Não é, gente. Outra coisa, a Gabi já sabe que vai ter um padrasto? Não, porque uma hora você vai ter que contar pra ela. Adriana, você não vai cometer nenhuma besteira, né? Me fala a verdade, Hugo. Você sabia de alguma coisa? Nem eu, nem o Marlon, não sabíamos de nada. E qual foi a necessidade disso tudo, cara? Vai ver, ele percebeu que você tinha vergonha dele e resolveu te dar o troco. Me vergonhando desse jeito? Se essa era a intenção, claro que sim. É o cúmulo. Que ódio. Ó, os meninos estão mandando mensagem aqui no grupo. Manda os meninos se... E agora, o que você vai fazer? Não sei, cara. Tô puto ainda com ele. Não sei mesmo. Mas eu sabia que tava alguma coisa acontecendo. Tu viu o jeito que ele foi vestido pro bar? Sabia, sabia. Às vezes a gente não reconhece as pessoas, né? Agora com que cara que eu vou voltar pro trabalho? Ah, também não é pra tanto, né, Adriana? Eu bem que gostei da atitude dele, foi muito boa. Ah, então da próxima vez você faz o showzinho junto com ele. Calma, cara. Se eu tô te ajudando, relaxa. Daqui a pouco isso vai passar. Tudo vai se resolver. Aí que tá o problema, Hugo. Eu já não sei nem se eu quero que resolva. Juliana, eu tava pensando aqui. Amanhã eu tô livre. O que você acha de a gente almoçar junto? Assim a gente tem algum contato sem ser na escola. Beijo. Aguardo teu contato. Demorei muito? Claro, né? Sério? Tô brincando, já até troquei de roupa. Não, eu tô vendo. Cara, que loucura foi aquela. Eles são doidos. Como é que ele tá? Tá puto. Eu imagino. Será que aí se resolve, hein? Tá bem difícil a situação pra eles. E dessa vez eu não vou lá. Vou falar mais nada. Vou ficar na minha. Vou deixar eles pra lá. Eu aconselho. Aqueles seus amigos do trabalho, eles são bem... escrotinhos, sabe? Verdade. Eles passam do limite, tem hora. Mas assim, eu sou amigo do Adriano. E o Adriano faz maior questão de estar junto com eles. Aí eu acabo passando por essas situações também. Mas eu não gosto, né? Cara, se tem uma coisa que eu aprendi... É que a gente tem que andar com pessoas boas, sabe? Não que eles não sejam. Não tô dizendo isso. Mas eu tô cansado de pessoas tóxicas. Ah, eu também penso assim. Mas às vezes é inevitável, né? Eu já não tenho paciência. Mas uma coisa é certa. Eu sou amigo do Adriano desde pequeno. E ele tem tido umas atitudes assim muito estranhas, sabe? E eu não tô mais reconhecendo ele. É muito complicado. E ele me ajudou no pior momento da minha vida. Que momento? Que? Você falou que ele te ajudou no pior momento da sua vida. Ah, não é nada não. Deixa pra lá. Ainda te afeta, né? Me incomoda um pouco, sabe? Depois você me conta. Fiquei curioso. Cara, eu acabei de falar pra você que não é nada demais. Vai. Cara, enfim. Se ele for realmente seu amigo, eu acho que você deveria ir atrás dele. Sabe? Lutar por isso. Ir lá conversar, saber o que ele tem pra contar. Às vezes ele não contou o que tá dentro dele. É, mãe. Eu vou passar lá pra ver como é que ele tá. Deve tá precisando de mim, né? Com certeza. Oi, meu lindo. Acredita que eu sugeri a mesma coisa? E você falar no trabalho não tem sido suficiente pra mim. Nos encontramos amanhã, então, às onze. Espero que esteja bem. Boa noite. Boa noite. Quanto tempo leva na tua história pra uma história acontecer? Quanto espaço na memória pra você não me esquecer? Como toda chuva morre... O que que foi? Eu tive um pesadelo. Com o que? Não me lembro. Calma. Foi só um sonho. Vem cá, dele tá aqui. Calma, eu tô aqui. Eu fiquei aqui esperando, mas ele não volta mais. Eu não sei o que eu faço. Minha cabeça tá pirada. A bad bateu do nada. Porque você não quer mais, mais, mais. Você pode até dizer que não quer mais, mas eu sei que no final você não sai. Eu sei que você quer, então vem cá me ter. A noite inteira eu prometo que vai ter prazer. Pode ser que sim, volta logo pra mim. Quero que você me beija inteiro. É que eu gosto assim, você gosta também. Então por que você não vem e fica zen? Fica zen e vem me ter agora. Eu sei que ainda não passou da hora. O mundo todo pra nós dois lá fora. Você gosta, eu sei que me adora. Fica zen e vem me ter agora. O sol me traz as boas vibrações Que andei procurando em bares e lugares Mas que só encontrei Ao amanhecer Quando pude enxergar E tudo inicia quando a gente acredita em si E vai buscar E vai buscar Até... Até tendo uma coisa mais séria Mas calma, não é agora Tudo leva tempo, tudo é um processo e a gente ainda tá se conhecendo Exatamente É que eu nunca fiquei interessado assim em alguém como eu estou com você Mas qual foi o motivo? Nunca fui um cara de relacionamentos Sempre fui livre Sempre achei bobeira Depositar um valor sentimental nas pessoas E mudou isso do nada? Não foi do nada Mas você me despertou essa vontade De querer ir além Pra uma outra pessoa Você já sentiu essa vontade de ir além Você já sentiu essa vontade de ir além Por outra pessoa? Eu quero sentir O teu cheiro e te abraçar E dizer Já? Já Mas valeu a pena? Sim Oi amigo Eu tô indo pra casa Por quê? Tem que ser agora? Tá, então eu vou pra casa E depois a gente se encontra, tá? Tchau, beijo É, eu vou pra casa, tá? Porque meu amigo tá passando por alguns probleminhas E precisa conversar Tá bom Depois a gente conversa, então Tá Tchau 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 Quando o momento chega O que nos gesta fazer só depende de nós Tchau Tchau